Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um Lunardi News. Isso mesmo, mais uma notícia bombástica que eu trago para vocês. Olha só, gurizada, a notícia que me pegou de surpresa, que eu me vi espantado com a notícia. Não é nenhuma novidade que as lojas americanas tiveram um rombo bilionário no seu balanço fiscal do ano passado, no balanço financeiro, perdão. Mas a grande novidade para mim é que as americanas têm dívidas bilionárias com empresas de tecnologia. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Isso eu não sabia. Até onde eu sabia, era um boato de algum gestor. O boato que eu soube, tá? Era que algum gestor mal intencionado desviou uma quantidade de valores e para que ele pudesse desviar essa quantidade de valores, sem suspeição, ele acabou mexendo alguns pauzinhos e fazendo algumas tramóias lá. E acabou gerando esse mega rombo aí nas americanas. Mas vou ler aqui a notícia para vocês. Então, a americanas revela lista de credores e dívida com Samsung passa de um bilhão de reais. Documentos de recuperação judicial mostram que a americanas também deve para a AMI, que é um aplicativo, né? Motorola, Apple, Google e empresas de cashback. Meu Deus! Como você deve ter acompanhado, a Americanas revelou um rombo em seus balanços financeiros. O que não se sabia era para quem as americanas estavam devendo isso, né? Então, surgiram através dos documentos de recuperação judicial, que foram publicados nessa última quarta-feira, dia 25. Ontem foi publicado, dia 25 de janeiro de 2023. A empresa varejista tem dívidas milionárias com empresas de tecnologia, eletrônicos, internet e serviços, entre outras. Então, aqui tem uma imagenzinha, né? De um celular da Samsung, já que eles devem um bilhão para a Samsung. E a Samsung merece uma fotinho do celular deles, né? Então, com dívidas que passam 40 bilhões de reais. A empresa entrou em pedido de recuperação fiscal para suspender os pagamentos e arrumar a casa. Imagina! Suspender os pagamentos! Paga! Imagina! Eles devendo todo esse dinheiro, suspendem o pagamento. Imagina! Só para a Samsung eles devem um bilhão de reais. Como que a Samsung vai cobrir esse furo que os caras estão devendo para eles? É complicado isso, né? Uma recuperação fiscal acaba prejudicando muitas outras empresas. Não é só a empresa que teve o rombo, mas todas as empresas que venderam para essa acabam sendo prejudicadas. Eu acho isso muito errado, sim. Acho muito errado. Porque uma empresa que administrou mal os seus recursos acaba podendo levar falência a uma outra empresa. Vamos supor uma empresa pequena. Vamos supor a gente, Lunar de Computadores. Vamos supor que a gente fosse um prestador de serviços para americanos. Aí eu estou lá prestando serviço, daqui a pouco eu contratei funcionário para ir lá prestar serviço para americanas. E americanas entram em recuperação judicial e não me pagam. Como é que eu vou aguentar um baque desses de pagar salário de funcionário, deslocamento, imposto com nota fiscal, tudo, se os caras não pagam? Olha o rombo. Eles podem quebrar outras empresas. Eu acho isso muito errado. Eu acho que se tem um rombo assim e o judiciário aceita esse negócio de recuperação fiscal, eu acho que quem tem que pagar os credores é o governo. Eu acho, né? Então, se um juiz disse que americanas podem ficar devendo e podem parar de pagar, então quem tem que ser responsável é o governo, porque o juiz, ele bem dizer, trabalha para o governo, né? Então, eu acho, né? Eu sou leigo nisso, mas o que eu acho? Eu acho que uma empresa que administra o mal, ela não pode levar a outra falência, né? Escrevam aí nos comentários o que vocês acham disso. Se vocês acham que está certo isso, se vocês acham que não está certo, coloquem aí uma ideia de como, qual é a ideia de vocês para isso, né? Porque eu acho isso um absurdo, assim. Simplesmente eles dizerem assim, ó, a gente está em recuperação judicial, a gente não vai pagar mais ninguém. Eu acho isso um absurdo. Então, entre outros documentos publicados em seu site de relacionamento com os investidores, está a relação de credores. Sim, é uma lista enorme, com mais de 7.900 nomes, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, o que eu acabei de falar. Daqui a pouco tem um cara pequeno ali que vai ficar sem receber e vai quebrar o cara, né? Os valores variam entre 5, variam de 5 bilhões, 5.2 bilhões. No caso da dívida com a Deutsche Bank, em dólares, a 1 real com uma pessoa. Nossa, até valor pequeno assim. Ah, não é chinelagem, né? Botar o valor de 1 real que deve para uma pessoa física. Pago, cara, não vai ter 1 real. Então, a Tecnoblog, vou dar o crédito para eles, né? Que foi onde eu encontrei a matéria. Analisou os dados ordenados por valor de dívida. No topo, com cifras na casa de bilhões, estão os bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, BTG, Votorantim, entre outros, que provavelmente eram bancos que financiavam as compras deles. Passada essa faixa, parece que você entrou em uma Americanas e foi percorrendo os corredores. Há empresas de eletrônicos, eletrodomésticos, alimentos, roupas, utensílios domésticos, cosméticos, livros e muito mais. Também há fundos de investimentos, empresas de logística e consultoria. Imagina quem, como tem ali fundo de investimentos, né? Imagina quem investiu na Americanas e tem ações dela na Bolsa de Valores. O cara perdeu muito dinheiro e dificilmente vai conseguir recuperar, né? Porque se a Americanas está quebradona, sim, realmente está, as ações das Americanas podem até dar uma reviravolta, mas vai demorar bastante para eles voltarem. As Americanas provavelmente vão ser vendidas para outra pessoa, ou para outra pessoa jurídica, né? Vai ser vendidas as Americanas e as lojas americanas vão ter que melhorar bastante para que as ações consigam retornar, porque as Americanas não estava... O valor da ação, o ano passado, não estava muito baixo, não. E aí, daqui a pouco, saiu essa notícia e a ação despempou. Se tu entende aí de investimento e sabe qual é a diferença que deu da ação da Americanas do antes e do depois dessa notícia aí que saiu, coloca aí nos comentários para a gente ver qual é a diferença de valor aí que deu. Então, a Samsung, Motorola, Apple e mais fabricantes, entre as empresas de tecnologia, a Samsung e a marca credora das Americanas, a varejista deve 1,2 bilhão para a marca sul-coreana. Com o portfólio que inclui smartphones, televisões, computadores, eletrodomésticos, muitos deles líderes de vendas em seus segmentos. Não é de estranhar que a dívida seja a maior entre as fornecedoras. Então, com televisões de última tecnologia, notebooks, de última tecnologia, isso aí é uma grana preta, né? A lista ainda tem a Filco, com 197 milhões de reais, Motorola, 160 milhões, Apple, 98 milhões, a SEMP, que era a SEMP Toshiba, né? 70 milhões, Multilaser, 56 milhões. Agora as ações da Multilaser caem juntas também. As ações dessas empresas todas aqui vão cair na bolsa. Quem entende aí pode colocar aí, se não caiu as ações da Samsung, Filco, Motorola, Apple, SEMP, Multilaser, Sony e LG. Diz aí, escreve aí se não caiu as ações dessas empresas também. Eu aposto que caiu, porque acaba que eles nunca vão receber esse valor aqui. Esse valor aqui morreu, né? E não é um valor pequenininho, né? É um valor na casa de milhões. São 91 milhões para o Google, por causa das propagandas, né? Para o Google AdSense, Google Ads, Facebook Ads. Então está devendo para a Meta, que é a empresa do Facebook, Instagram, 11 milhões, 91 milhões para o Google, 2 milhões, 8 para a ByteDance, que é dona do TikTok, provavelmente são gastos em publicidade. Certamente são gastos em publicidade, né? Fornecedoras de serviço, como a SAP. Meu Deus, estão devendo dinheiro para a SAP também. Eu tenho alguns amigos que trabalham na SAP. E a SAP, isso aí vai dificultar para eles pagarem também. Salesforce, Google Cloud e operadoras como Brasil Telecom, Vivo, Claro, que também estão na lista de credores. Também tem a AME Digital, Cashback e Pontos. Um ponto na lista chama a atenção. Um dos maiores credores da Americanas é a AME Digital, responsável pelo aplicativo que dá cashback em compras nas lojas do grupo. Além disso, a plataforma processa pagamentos com cartão de crédito para varejistas, vende gift cards, faz empréstimos, entre outros serviços financeiros, a dívida é 974 milhões. A relação tem ainda empresas especializadas em dar cashback e pontos para quem faz compras. Em cashback, a Americanas deve para a Inter Marketplace, o Banco Inter, 7,6 milhões. Vé Luiz, 6,5 milhões. Mosaico, que é a dona do Zoom e do Buscapé, 3,7 milhões. Isso aí tudo é patrocinado. Nomes que atuam no mercado de afiliados, como Awin, Hakuten, também constam na relação. Nem mesmo as propagandas de pontos escapam. Bah, Livelo também e Esfera também estão na lista. Então, gurizada, olha só. A Americanas está devendo um balaio para todo mundo. Deve, que nem dizia, deve um pouco para cada santo. Então, assim, né, gurizada? Quem compra nas Americanas? Teve um inscrito esse tempo. Nem sei se ficaram inscritos, né? Mas teve alguém que comentou no canal esses tempos que tinha SSD bem barato na Americanas. Cara, então assim, ó. Abra um olho, né? Eu sei que a Americanas está meio mal e que daqui a pouco é de se pensar assim. Ah, mas se todo mundo continuar comprando na Americanas, pode ser que ela reerga. Beleza, pode até ser que ela, eu acho que não tem como reerguer com uma dívida desse tamanho, cara. Eu estava vendo um documentário na Brasil Paralelo sobre a Varig esses tempos. E a Varig, quando ela, a Varig ela estava devendo, parece que 20 bilhões. E a Varig não conseguiu dar volta devendo 20 bilhões. Aí aqui a Americanas, né, está devendo na casa ali de 40 bilhões. Olha aqui, ó, com dívidas que passam 40 bilhões. Mas, cara, eu acho que não vai dar volta a Americanas, não. Eu acho que a Americanas já era, sabe? Então, a Americanas vai ser vendida para outra pessoa, para outra empresa. Vai vir os chineses, provavelmente vão comprar a Americanas. Agora, que saiu ontem, essa dívida de mais de 40 bilhões de reais. Olha, eu acho que a Americanas já era agorizada. Eu tinha esperança que a Americanas conseguisse se recuperar, ó, já era. Tá bueno, gurizada? Então, ficamos aqui em mais um Lunar de News. Se tu gostou do conteúdo, te inscreve, ativa o sininho e deixa o like aí. Não esquece de comentar aí o que tu acha dessa situação. Tá bueno? Até a próxima notícia. Tchau. 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 Tchau.